Tem alguma princesa linda por aí? Oi, minhas princesas e príncipes, que eu amo tanto! Tudo bom com vocês, meus amores? Que o vídeo de hoje é mais um da collab especial for girls E, gente, nunca foi tão pedido lá no meu Instagram como eu edito as minhas fotos Então hoje eu vim trazer um especial de como eu edito minhas fotos Com alguns truquezinhos, algumas dicas que eu faço Mas antes de começar o vídeo, meus amores Já pega o celular aí, que eu já quero dar uma super dica pra vocês Que é baixar o aplicativo Flipagran, gente Eu tô sempre por lá com vocês Eu fiz vários vídeos com conteúdo super exclusivo Que vocês só vão encontrar lá no aplicativo Flipagran Então corre aqui, ó, nesse link que eu vou deixar aqui abaixo No meu box de informação, clica nele e baixa no seu celular Já começa aí, baixando o aplicativo que realmente você vai usar muito E tá super em alta, gente Então corre pra lá pra você bombar nele também, amores Tem vídeo muito engraçado, vídeo de beleza Vídeo de todos os temas, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar um Pra você também começar a criar conteúdo Vou mostrar um pouquinho do Flipagran, ó É esse aqui, tem várias opções de vídeo legal pra você assistir Inclusive no meu perfil, que é o Agora Sou Linda Eu ainda tenho vários conteúdos super legais e inéditos por lá Então passa lá, tá bom? E é claro, não esquece de me seguir lá no Flipagran, né, meus amores? O meu nomezinho lá é Agora Sou Linda Muito simples de me achar o nome do blog, né? Todo mundo já sabe Então baixa e me segue por lá A gente fica ainda mais conectada, ainda mais agarradinha Mas é isso, meus amores Já clica no gostei também Que parceira que é parceira Dá like no vídeo E vamos aprender como editar essas fotos Tumblr Primeiramente eu tenho que mostrar pra vocês A minha grade do feed novo Olha, eu sempre coloco aqui todas as fotos que vão pro feed, tá vendo? Eu deixo eles arrumadinhos E aí eu vou postando uma a uma Porque isso já ajuda bastante a manter o feed Tumblr, tá bom, amores? Então já é uma dica pra vocês Baixem algum aplicativo que tenha a opção de grade E eu organizo os aplicativos em uma pasta de fotografia Onde ficam todos organizados desse jeito Eu deixo alguns aqui, ó De luz, de filtro Outros que mexem mais em alguns detalhes E os dois que eu mais uso são esses dois aqui, ó Esse aqui e esse aqui Vou deixar tudo escrito lá no blog, tá bom? Todos os aplicativos Então depois você corre lá pra conferir essas dicas Abra o FaceTune Eu já abro aqui, ó, a minha foto Essa aqui vai ser a foto editada, gente Tem bastante coisa pra corrigir nela Mas uma coisa que eu já começo fazendo é branquear a foto Eu já pego aqui, ó, a parte branca E eu já vou passando o clareador, né? Que é o branqueador Porque ele consegue neutralizar todos os tons amarelos Ou azulados demais de uma foto, ó Vou mostrar pra vocês, já tô passando aqui Vocês vão vendo que ele vai ficando bem branquinho Algumas pessoas usam pra passar no dente Essa ferramenta Na verdade você pode usar pra qualquer coisa mesmo Que você queira branquear Que dá muito, muito certo Eu gosto sempre de botar o máximo possível A minha foto branquinha Ó, se eu quiser algum detalhe eu só abro Passo Depois fecho Olha essa diferença Tá vendo, meus amores? Ó, tá vendo? Essa parte aqui não ficou legal Aí eu vim aqui, passo de novo Até ficar tudo bem branquinho Outra coisa que me incomodou nessa foto Foi a questão do edredom Eu achei que ela ficou muito pra baixo, sabe? Ficou muito... sei lá Não ficou legal Aí que eu posso fazer é vir aqui no reformar Pego aqui, refinar Dentro do reformar E aí eu dou um zoom pra ficar bem certinho E vou puxando a coberta pra cima, tá vendo? Agora não tem desculpa pra não ficar legal E aí quando você achar que ficou muito costudo E quiser emagrecer Você pode emagrecer também É só você pegar aqui Ó, pra não ficar uma coisa muito feita Eu achei que ficou muito feita Então eu venho, abro um pouquinho Aumento um pouquinho Porque eu não tô tão larga nessa foto Então já dá pra dar uma ajeitadinha Na verdade eu nem vou mexer muito na largura da foto, né? Na minha largura da foto É mais aqui mesmo que eu fiquei... Chateada, sabe? Aqui no edredom Achei que ficou muito lá embaixo E a foto já tá ficando assim, ó Tá vendo? Me cobri um pouquinho mais aqui Ah, e aqui, ó, gente Tá vendo que aqui no meu sombro Tem um pouquinho de músculo, né? E pra evidenciar um pouquinho mais Eu venho aqui em detalhes Dou aqui, ó, um zoomzinho E passo só nas partes dos músculos, sabe? Uma detalhada maior nos músculos E ok, eu acho que tá tudo ok Acho que não tem mais nada pra mexer Mas se vocês quiserem mexer em tom, de cor, de alguma coisa, ó Tá vendo? Minha raiz ficou muito preta nessa foto Então se eu quisesse botar ela um pouquinho mais acinzentada Eu botava aqui no cinza E dava uma clareadinha aqui, ó Tá vendo? Ó, olha a diferença Tá vendo o cabelo? Dá uma diferencinha legal Mas só se você se sentir muito incomodada Como eu não me senti, eu vou apagar tudo aqui, ó É só vir aqui, não apagar Você consegue apagar tudo Agora é salvar Eu vou salvar aqui no rolo da câmera E aí eu venho aqui no aplicativo de filtro, tá? É basicamente essas duas coisas que eu faço Eu tô craque já Eu já venho bem rapidinho Já sei onde mexer, já sei onde fazer tudo Bom, gente, agora eu abri aqui a foto Ó, como vocês podem ver, ela já tá bem melhor E eu vou colocar aqui os filtros E tem uma gama enorme de filtros, gente Se você gosta de foto mais amarelada Você pode colocar aqui Se você gosta de mais azulada Você pode colocar nesse aqui, ó O TR1 Que eu amo usar o TR1, gente A cada atualização vai aumentando mais filtros E, gente, olha que incrível essa foto Eu não tinha notado, mas aqui parece um coraçãozinho, tá vendo? Olha que amor Então, olha que fofinho Se vocês repararam esse coraçãozinho aqui Vai lá na minha foto Eu vou postar essa foto lá no Instagram Já deixa o like nesse vídeo E corre nessa foto pra deixar o like também, amor E fala, é claro, que veio do YouTube, tá bom? Aí você vai procurando qual filtro vai fazer parte do seu feed É claro que é sempre bom você manter um filtro regular pros seus feeds Eu amei esse Eu acho que vai ser esse mesmo que eu vou salvar Olha, gente, não ficou muito, muito lindo? Ficou azuladinho, mas ficou meio sombreado Então essa aqui vai ser a foto que eu vou postar no meu Insta Hoje, assim que sair esse vídeo Então depois vocês correm lá pra curtir bastante Numa foto de selfie, amores Eu costumo usar esse aplicativo aqui Porque ele já ajuda bastante também A suavizar o rosto Vou pegar uma selfie aqui pra mostrar pra vocês melhor E ó, ela já identifica o seu rosto O aplicativo já identifica o seu rosto Aí eu sempre venho aqui, ó Em meu estilo Ferramentas de maquiagem E aí tem como você mexer no rosto Lábios, olhos Cabelo e forma Eu sempre mexo em olhos Aí você tem a opção de colocar mais cílios E você, gente Olha que tudo, ó Vocês estão vendo isso, ó Sem nada, com tudo Sem nada, com tudo Aí eu sempre deixo uma meia Pra não ficar muito fake Olha que diferença Muito legal, né? Aí eu sempre coloco os cílios superiores E remover a olheira, ó Tá vendo? Olha que mágica Sério Vocês estão vendo daí? Olha isso Gente Somos as olheiras Todas Muito legal, né? Então eu sempre deixo no máximo aqui E se eu quiser deixar o olho mais branquinho Pra quem faz maquiagem É muito incrível esse aplicativo É só aumentar também aqui, ó E iluminar A forma também é uma coisa legal pra se fazer Mas é só quando você tiver com o rosto Bem assim, de frente pra foto Porque senão você fica deformado Se eu aumentar muito o meu olho Eu fico deformado, tá vendo? Aqui, ó Rosto fino Se eu aumentar pra ficar rosto fino Eu fico muito deformado Então eu não mexo muito nisso Levantar bochechas também é a mesma coisa Olha como é que mexeu no nariz, gente Que horror Então eu não mexo muito nisso Eu mexo mais na parte dos olhos mesmo E olha como é outra selfie, gente Olha de pertinho Como fica outra selfie Outro olhar já, né? Já tá um up esse no olhar E aí é salvar Só que esse aplicativo ele é pago Ou você paga Ou você salva ele gratuitamente Mas tem que assistir o vídeo E aí é com vocês Se vocês quiserem comprar Já sabe Não esquece, é claro De deixar o comentário aqui abaixo Falando qual truque você mais gostou E foi isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Trouxe com muito, muito, muito carinho pra vocês Além de todas as dicas que eu dei pra vocês Durante o vídeo Não esquece de baixar o Flipagran Que vai estar aqui abaixo Linkadinho pra vocês É um aplicativo super divertido Super legal Que já tá bombando aí Tanto na gringa Quanto aqui no Brasil também Então não deixe de criar seus conteúdos por lá também Me segue em todas as redes sociais É tudo agora sou linda Não tem dificuldade de fechar E é isso, amores Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau